Procura amigos que sejam verdadeiros irmãos Que não sejam sangue do sangue, mas que estendam as mãos Compreendam os bons, se junte aos melhores E não permita que os inimigos nos explorem Procura amigos que orem, que batalhem no front Que conte comigo na guerra, que milite no bonde Parceiro bom não se esconde, bota a cara, olha pro lado E vê que nunca tá sozinho, tá cercado de aliado Procura e devia, pra surpresa do dia a dia Seja homem ou mulher, que feche na ideologia Que use apenas a fé pra abrir os caminhos Cê tá ligado qual é, sem essa história de viver sozinho Eu tô cansado da vida dos individuais Eu tô cansado da lida dos intelectuais Eu quero mais, só posso pensar em vencer Pra mim privado sonho, só me impedindo de viver Como falar do futuro e sem mudar o presente Como falar do passado e esquecer da minha gente Como falar do passado e sem mudar o presente Como falar do futuro Vejo pessoas morrendo, mas num encontro culpado Desejo direitos equivalentes pro burguês e pro favelado Pro povo alienado que vive na miséria Que troca voto por cachaça e não percebe que isso é coisa séria Respeito é coisa séria, os maluco mandando brasa Pega as menina na rua, leva a doença pra casa Só se atrasa, não tem foco no objetivo Tá perdido no mundão, agora diz que tem motivo Vício, droga, assalto a mão armada Quantas vezes eu vou dizer que o crime é mão furada Não leva a nada, traz tristeza, sofrimento O prazer é passageiro e a dor é uma questão de tempo O vento não levará minhas palavras jamais Eu não aceito as ficções que vendem nos jornais Eu preciso de paz, custe o que custar Eu tô sozinho na guerra, minha opção é lutar Como falar do futuro sem mudar o presente Como falar do passado sem mudar o presente Como falar do futuro Como falar do futuro sem mudar Como falar do passado esquecer Como falar do passado sem mudar Como falar do futuro, rapá Papá, 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 papá Papá, papá, papá Opa!